Música 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 Encerro Música Vem Música Vem tentar Ela vai Música Não tem resposta Música Isso acontece, não se esquece Já não querem mais acontecer Mas se voltar, não podemos crescer No entanto, isso é uma razão E perder, não podemos morrer Não, não, não Os Ternados Tiago Gomes Nenhum Na beijão do mar Não vou colocar Não levar em seu rar Não levar em seu rar Não levar em seu rar Você, por causa do papel, um nasvejei Na outra parte Você nunca vai morrer o primeiro E acolhendo o poste Na guitarra, Iper Scaliuzzi